E aí agora vamos de música, o Bach falou que é qual o Bach? Só que do lado eu vi, força de vontade de perder Do lado eu vi, falta de ânimo vou dizer Guada fúria, aí irmão abraça os olhos Vencedor ganha a medalha, perdedor não vai pro ponte Eu observo em cada rosto, falta algo pra vencer Quebra a cabeça aqui, pra montar tem que se conhecer Atitude proceder, pra ter postura de cristão Não basta ser quando quer ter E ser uma obrigação Crieza espiritual, mata mais que o craque no auge Pastor sendo questionado por falta de autoridade Morte antecipada de quem propaga a palavra Não tem como uma brasa ficar acesa dentro d'água Eu mesmo vi, vários que nasceram em berço cristão Ser frequente na igreja, participar da oração Mas o tempo bom, de certo um dia Tira folga, céu de bronze, provação Primeiro amor que vai embora E aí fica o coração apedrejado, comprido Um vazio não preenchido que busca prazer no O começo é difícil, mas quando cê tá focado É mais fácil do que ser marionete do diabo Só que do lado eu vi, força de vontade De viver do outro lado eu vi, falta de ânimo por dizer Guarda azul e brilho Aí irmão, abraça os olhos Vencedor ganha medalha, vencedor não vai pro cândio Um sorriso admirável na face de um soldado Que mesmo vulnerável obtém o resultado Personalidade define a santidade Se o choro dura noite, a alegria vem mais tarde O fracasso não consome a vida de quem decide Esquenta o pensamento e faça por merecer Aplique sua vontade em gestos e humildade O espelho da verdade, todo tempo a porta bate Sinceridade, fidelidade, coragem, vontade de fazer vencer Pois na verdade a crueldade é mais um passo para perder Então revide a potridão e não viva a incerteza Pois o corpo que não vibra é pobre alma que rasgueja Do outro lado eu vi, falta de ânimo por dizer Guarda azul e brilho Aí irmão, abraça os olhos Vencedor ganha medalha, perdedor não vai pro cândio